Aplausos AAAAAAAchu, de terceiro canto pelasse o dragão. A parte alta é o Rob override Tô ônibus, pra dentro Tô passeando muito bem a pista Tô intrativo no rolê Isso é o que faz a diferença no Roller Skating O Thiago, Cheipão Aê! Começou já com o handprint Backside 6 slides Gordinho tá correndo de iniciante porque ele toca em mais de 10 bandas Pra ele dar tempo de correr amador Agora Espanha O Alex anda muito bem Ele tá na Praça Universitária lá Vai flagrar Porque ele tem muita base no rolê E anda bem de transição também Com o Rock'n'Roll Internacional É! Flip Rock'n'Roll Última manobra Espanhol É! É! Blackside Speed A mãe é a Frontside Grind Esquerda Frontside Olho pro 45 Plant Rock'n'Roll Flip Rock'n'Roll É! 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 Agora sim! Frontside Disaster Muito alto Frontside 3 slides Grands Drone Com que o Rock'n'Roll É! Eu gostei do Brightside っていう de 경우만 Doors E o Rock'n'Roll É! O Roller É! é! nós espanhol Fechou a venda, Barata? 50 Front side Smith, no sul Front side N Back side Zap Agora o Barata Do Barata Go Barata Vai, vai, vai Vai, vai O cara tá lá tendendo mesmo Que ele vinha aqui na light skate O putão Front side Fechando aqui esse tipo Front side Tem o grab Sempre com três palavras Com proteção Por debaixo do pé O que é isso cara? O que é isso cara? Os jogos tão dando muito Deixando ele também anda muito Tranquilão, dando o pitch Agora sim, front side vai muito alto Aplausos 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 Vai subir na cabeça Todos os caras Que tem que sair de Indy Que tem que sair de Magic E você que tem que ir embora Tem que ir embora Tem que ir embora Eu sou de Ralph O volume de Ralph O volume é de M O que é isso? Estou em joinha! Felipe, termina sua volta ainda Black side, board slide, front side, Smith, sustentando, desastre de flow, é que não para. Foi embora? Então, tá aí, olha lá. Vai ganhar um Hot Dog Bandit, o ídolo Feitosa, o Alexandre Feitosa, parabéns aí, os moleques devem ser construídos alguma pista em casa, alguma pista aí sim, é de tudo.